Olá, pessoal, tudo bem com você? Já estou com o doutor Augusto Lignani Neto, oftalmologista, cirurgião, e eu tenho o maior prazer de falar que agora é professor universitário. É bom demais, né? É muito bom. É até incrível porque pessoas que estão estudando medicina, que vão na entrevista lá em casa, alguma coisa, falam assim, ah, eu sei que ele está lá, eu sou aluna dele, ou alguma coisa assim. Isso é bom demais, viu? Eu fico muito feliz. Bom, gente, tem muitas perguntas aqui para o doutor Augusto, eu falei para ele, tem perguntas aqui, pessoa que faz relato da situação, e eu estarei lendo para que vocês também possam entender, porque às vezes eu falo assim, puxa, sabe que eu vou ler tudo? É melhor assim, porque se você se encontra, às vezes, numa situação meio aparecida, daí já fica tudo resolvido. Boa noite. Boa noite, Tamisa. Boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. Pois é, vamos começar. A Derli, a Derli pergunta. Gostaria que o senhor, doutor Augusto, falasse sobre Steven Johnson. Fiquei com algumas sequelas desta enfermidade. Minha visão ficou afetada e não tenho cílios. É uma dificuldade enorme que o senhor não imagina na minha vida. É, essa é uma doença complicada. Caiu cílios? Então, ela é uma dermatite bolhosa, então ela causa uma alteração, um desprendimento da epiderme. E ela causa tudo no corpo inteiro. Geralmente, é uma reação a sulfas. É um dos principais medicamentos para causar esse tipo de reação. Pessoas que usem medicamentos que contenham sulfa. Existem antibióticos que têm isso, existem diuréticos que têm isso. Então, às vezes, a gente usa esse tipo de medicação e ele causa esta reação, que é a reação de Steven Johnson. Essa reação, ele causa uma dermatite bolhosa, é uma doença super grave, pode ter complicações, inclusive, fatais. Então, quando a gente conhece uma pessoa que teve Steven Johnson, mas está viva, já é uma vitória, porque é uma doença muito complicada. Ela se comporta como uma grande queimadura. Toda a pele fica exposta, tem uma troca de líquidos muito grande, pode ter infecção superposta. Não pode pegar sol? Então, ela fica toda cicatrizada, a pele. E acontece também a perda das glândulas de lubrificação do olho. O olho seco? Isso, o olho fica extremamente seco. Às vezes, a gente tem que fazer transplante de glândula salivar para o olho, para tentar melhorar esse olho seco. Então, existem vários tratamentos, dependendo do grau e do estágio que o Steven Johnson tem atacado o olho dela. Depende também da fibrose que tem, às vezes precisa de cirurgia plástica, refazer o fundo conjuntival, fazer transplante de glândula salivar. Existem vários tratamentos que podem ser uma opção para o tratamento das pessoas que passou pelo Steven Johnson. É uma enfermidade complexa, então. Super complexa e super grave. Então, é um caso a ser assistido. Isso é comum ou não é comum? Graças a Deus, não é uma doença comum, mas... Mas acontece. Acontece. Quando a gente passa por medicina, a gente vê. E, às vezes, a gente tem a infelicidade de prescrever uma medicação para uma pessoa que não tem nenhuma reação anterior. E a primeira reação é fazer um Steven Johnson. Super complicado. Nossa, tantas situações oftalmológicas que a gente não conhece, né? Conversando com o médico, que a gente fica sabendo do que existe e as pessoas vão passando também, vão... Os seus relatos. Eu não sabia que fosse tão grave assim. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar. Foi recomendado o óculos, mas quando eu uso, tenho muita dor de cabeça. Doutor Augusto, o que eu faço? Eu falo assim, será que não é o óculos que está meio forte? Então, não... É, geralmente a gente pensa nisso, mas é que depende do tipo de grau. Quando a gente passa astigmatismo, geralmente eu tenho pacientes que vêm e, às vezes, eles adiam muito. E, daí, o primeiro óculos, que seria um pouquinho um degrau, né? Tipo, ah, era 0,75, ele não usou. E, daí, quando ele vê, ele já está com 1,5, 2. Aí, são óculos mais difíceis de usar. Então, às vezes, a gente tem pacientes que o óculos está certo e realmente causa muita dor de cabeça. São meu óculos mesmo, o primeiro que eu fui usar agora, depois de fazer 43 anos, 44, 45 quase. Eu tive que usar um óculos para perto e o óculos que o pessoal aqui da clínica fez para mim, ficou certo. Estava perfeito, só que me dava muita dor de cabeça. Eu fiquei 30 dias com dor de cabeça. Toda vez que eu colocava... Será que é adaptação? É adaptação, é adaptação. É claro, você deve procurar o seu oftalmologista, conversar com ele, pedir para ele rever. Confira, erros acontecem. Mas, se tiver certo, pode. Um óculos certo pode causar dor de cabeça? Pode. Até você se adaptar, especialmente se for óculos com astigmatismo acima de 0,75, pode dar muita dor de cabeça no início. Muitas pessoas também, eu lembro, perguntas que a gente encontra no YouTube, né, para o doutor Augusto, que eu vou trazer. Mas, já ele falando isso, eu lembrei. Tem pessoas que fazem óculos, acho que bifocal, que dá a impressão que, quando ela está andando, ela entra num buraco. Ou é muito alto. Daí, ela leva o pé, mas não é tão alto. E se acostumar com o multifocal é terrível. O bifocal é aquele que tem o risco, sabe? Isso. O bifocal, hoje em dia, a gente não prescreve mais. Ele tem uma saliência, né? É, ele tem uma diferença. Daí, quem olha a lente vê aquela diferença. Hoje em dia, a gente prescreve o multifocal, que é o mesmo princípio. Em cima é uma lente, embaixo é outra. Só que a junção das duas é alisada. Então, você olha o óculos de frente, você não percebe essa diferença. Tipo, você não tem aquela divisória que a gente vê. Isso, não tem essa divisória. É para a gente entender mais. Mas a sensação de andar e o chão ficar alto é para todos. Até você se acostumar com essa diferença de visão, o cérebro acostumar com isso, pisa alto, topessa, cai no meio fio, cai porque parece que é um buraco. É super estranho. Nossa, o que eu vejo assim no YouTube? Por que que acontece isso? Aí está aí, ó, a resposta do doutor Augusto, então. Eva Noronha. Parabéns, doutor Augusto, pelas explicações. O senhor é muito bom. Muito obrigado. Ela que perguntou assim, que pena que o senhor não mora aqui perto da gente. Oxe, que pena que ela não mora aqui perto da gente. São Paulo, né? Mas São Paulo sempre tem bons profissionais também, né, doutor? É só saber procurar. Bom, gente, aqui eu vou ler o relato. Fiz cirurgia de catarata nos dois olhos. Ainda não consigo enxergar nitidamente. Principalmente do olho esquerdo, que foi o segundo a operar. Esse olho, na hora de inserir a lente, a alça quebrou. Fiquei um bom tempo com o olho em aberto, esperando encontrar uma lente e, ao chegar, foi introduzida. Mas o meu olho foi muito mexido e eu não consigo ver bem com ele, apesar das revisões. Sinto como se ele estivesse sempre inchado, principalmente as pálpebras. A superior é o que eu mais sinto. Tenho muito medo de não ter sucesso nas cirurgias, igual a Tamir esteve. Que Deus abençoe o senhor, doutor Augusto. Ótimas entrevistas. O senhor é muito bom mesmo. Tenho que agradecer o elogio. E, assim, infelizmente, complicações podem acontecer. Essas complicações da lente perder uma alça, às vezes acontece porque, na hora que nós vamos colocar dentro do cartucho, às vezes a alça se prende no cartucho. É uma coisa que acontece raramente, mas acontece, sabe? Então, é uma coisa que a gente, geralmente, está preparado para acontecer. Eu fiquei pensando aqui no relato dela, o que é essa alça? A lente, ela é um disco de 6 milímetros. O saco capsular, onde ela vai dentro, tem 13 milímetros. Então, para ela ficar estável no meio, ela tem duas alças. Essas alças vão se abrir lá dentro e vão centralizar a lente. Então, ela tem duas perninhas, a alça. É uma bolinha com duas perninhas. E essas duas perninhas abertas é que centralizam a lente. Então, se a gente colocar a lente, mas tirar uma alça, o que vai acontecer? A alça de baixo vai empurrar ela para cima ou vai empurrar ela para baixo e vai descentralizar. Vai ficar dançando, na verdade. Então, a gente precisa das duas alças. E o que aconteceu no caso dela, apesar de ser uma raridade, acontece. E daí, quando acontece isso, a gente precisa retirar essa lente lá de dentro, cortar essa lente. Então, a gente manipula mais o olho mesmo. E a recuperação demora muito mais, porque um olho que passa por 15 minutos de cirurgia é uma coisa. Um olho que passa por duas horas de cirurgia é outra. E também podem acontecer no pós-operatório, às vezes, por uso do colírio. O colírio causa intoxicação da córnea, pode causar edema da pálpebra. Mas, assim, o principal, se a paciente está sem dor, é um ótimo sinal. Paciente com dor, com dor, dor ocular, olho vermelho, olho irritado, isso é um mau sinal. Agora, se o olho está calmo, branquinho, mas a visão ruim, e o médico conversou com ela, viu o problema e falou assim, aguarda um pouco mais, vai tudo dar certo, provavelmente é só uma questão de tempo para esse olho se recuperar da cirurgia mais extensa. Claro, existem raros casos onde há uma necessidade de um complemento, de uma cirurgia do endotélio, fazer uma troca do endotélio, fazer um transplante do endotélio. Pode acontecer também em uma cirurgia mais complicada. Mas, o segredo é, converse com seu médico, fale abertamente as suas preocupações, converse com ele, ouça a opinião dele, diga que está preocupada, tente digerir o problema com ele ali, conversar bem com ele. Se tiver muita dúvida, peça para ele se ele se importa de indicar uma segunda opinião, um segundo médico. Aqui na clínica, geralmente, a gente pede para um colega vir, olhar junto, dar uma segunda opinião, para que o paciente tenha essa segurança de que a coisa está dentro do conforme, dentro do possível. Mas complicações, gente, infelizmente, acontecem com os melhores cirurgiões. É claro que, nos melhores cirurgiões, as complicações são mais raras, mas nunca são impossíveis. Porque a cirurgia é como... Eu sempre comparo como dirigir numa rodovia. Você dirige numa rodovia, na sua pista, dentro do limite de velocidade, não faz nenhuma ultrapassagem. Mas, às vezes, um carro vem em sentido contrário e você se envolve num acidente com o maior cuidado que você tinha. Então, numa cirurgia, também acontece isso. Às vezes, a gente está lá com todo o cuidado, com toda a paciência, fazendo tudo dentro dos conformes. Mas vem alguma coisa fora do esperado, do normal, e causa aquele acidente. Como é a rotura de romper uma cápsula, romper uma alça. Essas são coisas que fogem do padrão. Então, ele conseguiu colocar a lente, conversa com ele se a lente estava correta, se estava tudo certo. Eu tenho certeza que, se o médico não tivesse a lente no dia, ele poderia ter deixado você sem a lente, esperado dois ou três dias e reimplantado ela numa segunda oportunidade. Se ele não o fez, é porque, provavelmente, a lente que ele conseguiu ali era a lente correta. Então, tem tudo para dar certo. Interessante isso. Eu nunca ouvi falar. Acontece. Eu anotei todo o relato da pessoa aqui, porque... Eu falei assim, mas é isso mesmo? Será que não é o óculos que ela está falando? Não. Acontece. Tanto é que, quando a gente vai para a cirurgia, a gente, geralmente, leva três lentes. A gente leva a lente certa do paciente, leva uma igual, de mesmo valor, mesma lente, e leva uma terceira lente para colocar em um lugar extra. Quando a gente não consegue colocar ela dentro do saco capsular. Então, a gente leva, no mínimo, três lentes. O paciente, às vezes, pergunta assim, mas e se eu comprar essa lente? Eu falo assim, tem que comprar três. A gente vai usar uma, mas eu tenho que ter uma de reserva e tenho que ter uma terceira para se tiver um problema. Então, toda vez que a gente vai para a cirurgia, a gente está com essas três lentes. A gente tem que ter esse preparo. Esse preparo faz parte porque acontecem problemas. São raros, mas acontecem. Aí está. Agora, fiquei sabendo um pouco mais também. Quinze anos de entrevista, fiquei sabendo um pouco mais. Viu? Eu sempre falo que a gente sempre acaba aprendendo. Ah, Camila, 15 anos de entrevista e hoje eu faço 20 anos de formado. Sério? Então, você tinha cinco anos quando você começou com o programa. Cinco anos de formado quando eu comecei com o programa. Hoje eu faço 20 anos de formado. Hoje, até o pessoal da minha turma lá estava comemorando os 20 anos de formatura. Que bom. Parabéns que Deus te abençoe. Mas eu sempre falo que eu sou suspeita a falar dele, mas é um excelente profissional, viu? Um excelente profissional. Bom, vamos lá. Daniel. Olá, doutor. Eu sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Acompanho vocês há muitos anos. Então, operei os dois olhos. O segundo está ótimo. O primeiro está embaçado. É um incômodo. Isso há mais de 90 dias. Falta uma reconsulta. Será que vai ficar assim? Desse jeito? Será que vai ter uma terceira cirurgia, doutor? Ou o tratamento a laser pode resolver tudo? Olha, geralmente, se for grau, se não tiver nenhuma alteração das estruturas, o tratamento a laser pode resolver. Às vezes, porque a gente faz um cálculo para esse implante de lente, né? E, às vezes, esse cálculo não é 100% de garantia. Especialmente se o paciente já passou por uma cirurgia prévia, uma cirurgia de córnea, uma raspagem, pterígio ou outra cirurgia refrativa. Então, esse cálculo diminui a qualidade do cálculo, né? Então, a gente pode errar, assim, não deixar zero grau. Deixar mais um, mais 0,75. E daí você compara um olho que tem mais 0,75 com um olho que não tem grau, ele parece muito embaçado. E, na verdade, é só um pouquinho de grau. Então, às vezes, só uma pequena correção e ele já fica jóia. Aí, ah, mas eu não quero usar nada. Tem a possibilidade de fazer cirurgia refrativa? Tem a possibilidade de fazer cirurgia refrativa. Tem a possibilidade de trocar lente? Tem várias possibilidades, tá? Então, fique tranquilo. Eu tenho certeza que você vai conversar com o seu médico nesse retorno. Ele vai ver a diferença, o que aconteceu e vai corrigir isso aí. Que nem eu falei, se o olho não está doloroso, não está hiperemiado, não está vermelho. Gente, fica tranquilo que as coisas vão estar dando conforme. Agora, já, eu digo, pós-operatório de cirurgia de catarata com dor, aí a gente fica um pouco mais preocupado. Agora, sem dor, claro, uma dorzinha, raspar um pouquinho, uma pedrinha, um cisquinho normal, né? Mas dor, dor no olho, não é comum. Ótimo. Bom, gente, chegou o final do nosso bate-papo com o doutor Augusto. Na próxima tem a respeito de colírios, querem saber se pode comprar na farmácia colírios sem receita médica. Pode, desde que tem receita. Então, então, é tudo isso. Tem um monte de perguntas a respeito de colírios, mas que se resume em uma situação só, porque é tudo parecido. Mas, no próximo programa com o doutor Augusto, ele estará respondendo, então, a respeito dos colírios. Nosso tempo terminou. muito obrigada e parabéns, então, pelo teu tempo aí de oftalmologista e maior sucesso, graças a Deus, e que continue aí mais 20 anos, ou mais 60, o que der aí. Muito obrigado, Tamir. Estou mais 60. Vamos 60, 70, o quanto dá, porque eu acho, eu vejo assim que o profissional, quando ele participa de congressos, ele vai se aperfeiçoando, trazendo novidades, ele fica 60, 70 anos na área e no maior sucesso, porque a cabeça fica a mil, com certeza. E você tem tudo para isso, porque você é um grande estudioso e é o que eu admiro muito, o pai dele também, doutor Legnani, um abraço para o senhor, que tem o maior carinho, um grande profissional, tem doutor André também, um grande profissional a todos vocês, meu, muito obrigada, que essa família aí, tudo ligado à medicina, que sempre seja um sucesso em nome de Jesus. Muito obrigado, Tamir. Tomara, Tomara Deus, que Deus abençoe. Amém, assim será. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto